Fui um bocado dos jogos, sou um benficaista ferranho. Ainda não fui ao novo, foi muito a pena minha. Já a sua massa associativa, que é a única. Basta entrar no Estádio da Luz para se perceber que é a única. Acompanhei muitos jogos, mesmo como seportinguista fui ver alguns jogos ao Estádio da Luz. Acompanhei.